Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Nosso assunto é cristianismo e espiritismo Continuando com o Eduardo Guimarães A diferença, Eduardo, entre o cristianismo e o espiritismo? Fernanda, primeiramente, antes de responder a sua pergunta Dizer da beleza, da oportunidade do tema Que a gente vai falar ainda que rapidamente Considerando que há no nosso meio espírita E às vezes mais, se pronunciando cada vez mais Uma tendência de se considerar o cristianismo fora do espiritismo Ou se o espiritismo fosse alguma coisa à parte do cristianismo Em verdade, não Então a sua questão, a sua pergunta é Se a diferença de espiritismo e cristianismo A diferença de cristianismo e espiritismo É enquanto o fato de o espiritismo trazer Uma demonstração De evidências, a construção de evidências Que colaboram para a fé cristã Allan Kardec, muito felizmente, diz isso Que o que o espiritismo veio fazer Foi dar suporte à fé cristã A fé cristã, que durante séculos e séculos Foi mantida somente em bases de fé cega, ortodoxa O espiritismo vem através de uma abordagem Metodológica, científica Da substância Encorpar ao cristianismo Algumas verdades do cristianismo Então não são antagônicos O que é consolador prometido? O consolador prometido O termo que Allan Kardec Reconhece o espiritismo Eu não me lembro exatamente onde ele fala isso Que é o fato do espiritismo trazer A revelação, a demonstração patente, evidente Da sobrevivência do espírito Isso gera uma revolução total da sociedade Porque não é só a questão da crença na comunicabilidade Não é só a demonstração da sobrevivência do ser É a partir disso A nossa conduta ser apoiada nessa fé O sujeito que é espírita Que acredita que ele sobrevive Ele não pode ter uma conduta ateia, materialista Como se a vida dele acabasse, terminasse no túmulo Então a revelação espírita Ela traz algo tão extraordinário Que ela revoluciona o entendimento religioso Na medida em que demonstra a realidade do mundo espiritual Mas esse consolo E essa diferença Que daquele, por exemplo, do catolicismo Do evangélico Não está também baseado na reencarnação Que o espiritismo se firma nesta base Nesta coluna Que é um consolo para aquele que erra E é um consolo, dona Nena Eu diria que é um consolo Com bases racionais Há mentes, existem mentalidades Que exigem uma abordagem dessa natureza Mais racional que a nossa Então se algo de muito complicado Um problema Algo muito triste acontece na nossa família Nós admitimos a possibilidade De que tenhamos feito isso Tem implicação nossa Atitudes nossas Causadoras daquela situação presente Danosa, sofredora Mas, a rigor O outro religioso Os crentes de outras religiões Eles também entendem que existe uma lei divina Por trás daquela circunstância Daquele sofrimento ocasional Nós temos o detalhamento Mas enquanto fé Enquanto percepção de Deus em suas vidas Os religiosos Que mesmo sem aceitar a reencarnação Eles também têm essa mesma base De entendimento não Mas de aceitação E portanto de consolo Qual é o papel do Espiritismo Para entender Jesus Por exemplo Existiriam várias formas A gente talvez Responder essa pergunta Mas eu me recorro aqui A introdução Do que o codificador Faz no Evangelho segundo o Espiritismo Quando ele divide Os escritos em torno de Jesus Em algumas partes Então ele vai dizer Que algumas partes Serviram para estimular E estabelecer os credos Das religiões Os dogmas Ele vai falar Por isso dividirem os religiosos A parte das parábolas E o codificador vai dizer Que existe a parte do Evangelho de Jesus Que é a parte moral E é essa parte que Allan Kardec utiliza No Evangelho segundo o Espiritismo Por que Jesus falou por parábolas? Pois é Isso não quer dizer Que a gente não busque Um entendimento maior A respeito de Jesus histórico Mas compreendamos Que o essencial de Jesus É a mensagem dele O... A senhora se referia O Jesus Falou por parábolas Falou por parábolas O que nós entendemos O que nós hoje compreendemos Essa maneira didática De Jesus se colocar Era de modo A... A... A criar níveis De entendimento diferentes Então o mesmo conto E hoje nós temos isso Parábolas Os contos de Jesus Eles podem ser Interpretados de diversas formas Então Na medida em que a criatura Evolui Na medida em que a pessoa Cresce Ela vai entendendo Compreendendo Aprofundando A história de Cristo A parábola de Jesus O Espiritismo Traz algo novo Além do que Jesus Já tenha dito? O que o Espiritismo Traz de novo Nas palavras do codificador É a demonstração patente Do Espírito Da sobrevivência do Espírito A morte física E por isso Constitui Um excelente Reforço Do Cristianismo Mas em termos morais Em termos religiosos O Espiritismo Não acrescenta Nada ao Cristianismo O verdadeiro Espírita É Por definição O cristão Verdadeiro também A importância da comunicação Dos Espíritos Para o Cristianismo Igual que para o Espiritismo Por exemplo Se acredita Que os santos Atendam Os nossos pedidos Se a gente considerar Os santos Como sendo Espíritos De alta categoria espiritual Dentro da nossa visão espírita Entendemos que podemos Recorrer a eles Veja que é uma questão De colocação De forma Quando na essência Existe uma realidade superior Que supervisiona E de quando em vez Pode interferir Melhorando os panoramas Da vida É o santo católico Como são os Espíritos Iluminados Que nós temos o Espiritismo Por que o Cristianismo Foi tão deturpado Porque nós estamos falando Cristianismo E pulamos ao Espiritismo O Espiritismo Codificado por Kardec É bastante novo É bastante novo E esse ato Ele foi Deturpado Durante esses tantos anos Dezoito séculos Tantos anos O Cristianismo Dona Nena Foi deturpado Pela involução humana Pela imperfeição humana O ser humano Colocou Aliás o Kardec Lá no capítulo Dezessete Do Evangelho Segundo Espiritismo Nos diz que Os erros Que se enraizaram No Cristianismo São de origem humana Sem dúvida Reforçando o que a senhora Está colocando Então o homem Com sua maneira Materialista E voltando Uma referência Que a senhora Tinha feito Num programa anterior Falava Do homem Que faz Deus A imagem Semelhança A dele próprio Então Essas deturpações Acontecem Porque o ser humano Na incapacidade De entender A verdade A essência A religião Na sua essência Deturpa Agora Convenhamos Dizer E é importante Que se diga Que esse é um processo Humano De que Eu ouso Inclusive aqui Dizer a senhora De que Embora o Espiritismo Esteja Estejamos longe Da codificação Do Espiritismo Apenas Em torno De 160 anos Mas já percebemos Hoje Tendências No movimento Que deturpam Aquilo que era O pensamento Original Tanto de Allan Kardec Como a senhora Bem sabe Do nosso próprio Chico Que não tem 30 anos De desencarnação E se deturpa O que ele falou Então nós percebemos Que a deturpação É um processo Humano Não está Destrito Somente A igreja católica Eu acho até Interessante Que a gente Diga isso De que as vezes Nossos irmãos São muito Desairosos São muito Preconceituosos E dizem Ah porque As outras religiões Fizeram Deturparam Isso é um processo É humano E o espiritismo Sequer Está longe De repetir O mesmo equívoco Você lembrou bem Muitas coisas Que agora Se acredita Que o Chico Tenha dito Pode ser Realmente Aquilo que o homem Deturpa E vai permanecer E vai permanecer Até que Sinto Eu só imagino Que daqui a 100 anos Quem é que vai poder dizer Afirmar Que o Chico Diz determinada coisa De um jeito E que a pessoa Que fez uma interpretação E essa interpretação Passou a vigorar Aliás Eu estava no metrô De São Paulo Dessa vinda aqui Achei aquelas frases cérebros Só para Colocar Então Eu não sei se foi Napoleão Pelo menos no metrô Informava de que O que é a história A história É um amontoado De mentiras Sobre os quais Se chegou a um consenso Talvez Um certo exagero Mas o que eu quero dizer Com isso É que a deturpação É o resultado Exatamente De entendimentos Equivocados Que vão acontecendo A partir Da criatura humana Com as suas imperfeições Vamos A um breve intervalo E voltamos Em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas Do país Livros de todas As editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação Cé do metrô Voltamos Conversando Com Eduardo Guimarães Jesus também Participou Da vinda Do Espiritismo Para a humanidade Sem dúvida Nós temos informações De que isso Foi um projeto Extraordinário Envolveu Jesus Enquanto governador Do planeta A promessa Que ele fez Enquanto estávamos Aqui Segundo que nós Lemos de João 14, 15, 16 De que enviaria Não nos deixaria Órfãos Mandaria um Consolador Que revelaria Aquilo que ele Não pôde revelar A sua época Relembraria Relembraria o que fosse Mal interpretado Deturpado Caberia esse Consolador Trazer Reviver O cristianismo Então O espiritismo Ele dispõe Ele detém Todas as características Do consolador Prometido Na medida em que Ele reaviva A mensagem De Jesus E dá Ela Um embasamento Através De evidências Razoáveis Racionais A respeito Da sobrevivência Do espírito A quem se dirige O espiritismo Aos que já creem Em Jesus Ou aos que não creem Muito oportuna A sua pergunta Porque Nós surpreendemos A visão de Kardec Ele tão Tão aberto Kardec Ele é tão Ele é tão fraterno Ele é tão Tolerante Com as diferenças Que há Falas Do codificador Dizendo que O espiritismo Se dirige As pessoas Que não tem fé E pelo contrário Aqueles que já tem A sua fé E que a sua fé Basta para eles Que eles devem Continuar na fé O espiritismo Veio Para aqueles Que não dispõem E aí eu não sei Se foi a senhora Que me contou De um diálogo Havido entre o Chico E uma irmã Uma companheira Em que ela pergunta Ao Chico Qual é a melhor religião Ela pergunta ao Chico É Qual é A melhor religião E Chico responde A sua Olha só O que que é Chico não disse A minha A sua Se é a sua Ela é a melhor A gente vê Os espíritos grandes As almas grandes Elas não têm Essa tendência Essa predisposição A converter A fazer o outro A crer Da maneira Como ele crê E isso é característica De espírito envolvido Fazer com que as pessoas Creiam na maneira Como ela crê Qual é a recomendação Do espiritismo Para que nos tornemos Verdadeiros cristãos Porque muita gente diz Eu sou espírita Mas não procede como cristão De novo O codificador No capítulo 17 Sede perfeitos Ele diz O espiritismo Bem Compreendido E ressalta Sobretudo Bem sentido Conduz Aos resultados acima Que é o homem de bem Então o espiritismo Ele não tem de ser Só compreendido Dona Nena Ele tem de ser sentido E aqui eu retorno Naquela conversa Nossa inicial Quer dizer É quando O conhecimento Não é só Entendimento racional Ele é sentimento Também Emanuel Numa bela imagem Fala Das duas asas Do pássaro humano A razão E o amor E o que o pássaro humano Precisa Para crescer Desenvolver as duas asas Ao mesmo tempo Hoje nós temos O mundo Com a asa Da razão Ou da sabedoria Já muito desenvolvido Mas a asa do amor Ainda é muito precária Então o que é A razão iluminada É quando Se associam Conhecimento E sentimento É o saber E fazer De Sócrates Agora uma Pergunta Bem oportuna O espiritismo Não faz proselitismo O que isso E por que Kardec Disse isso O proselitista O proselitismo Essa palavra Se origina Lá Da época De Cristo Ou mais Mais atrás Em que era A postura Do não judeu Que Precisava Adotar Alguns princípios Judaicos E a isso Dava-se o nome De proselitismo Quer dizer Ele passava a aceitar A fé Judia E hoje em dia Proselitismo É todo o nosso esforço No sentido De aumentar De aumentar o rebanho Criar mais religiosos Da nossa Da nossa área Da nossa religião E repetimos As grandes almas Elas não Trabalharam assim A fé A melhor fé É a fé Que nós temos O proselitismo Portanto Ele é Um mau sinal É um antagonismo A um espírito Evoluído Todas as tendências Proselitistas Um sentido De fazer o outro Crer como nós Denuncia Um 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 fator Negativo Espiritualmente Falando Quando nós Lembramos Da colonização Do Brasil Quando Os índios Eram Obrigados A ter Todos os Rituais Da igreja Católica Que lhe eram impostos Aquelas criaturas Não entenderiam Talvez Naquele momento Se somos nós Ou fomos nós O porquê Se comungava Porquê Se tinha que Confessar Que obrigações Eram estas Era uma fé imposta A de que Kardec Se refere Era uma fé Que Que Se impunha A aquelas Pessoas Mais simples Como os índios E Isso é mais Que o proselitismo Isso é realmente Obrigar O outro A crer Como se quer Como a gente deseja Mas o proselitismo Não deixa também De ser Uma falta De respeito Para com O outro E nós Entendemos Que Jesus Como é que Jesus Sintetizou a mensagem dele O que que se precisa Fazer Ou em que Que precisa Crer Para ser cristão Reconhecer-se Como filho de Deus E se Doar ao próximo Desinteressadamente Amar a Deus Sobre todas as coisas Ao próximo Diante disso A criatura Esteja em qualquer Em qualquer Continente Em qualquer país Em qualquer cultura Em qualquer religião Desde que ela se sinta Filha de Deus E ao mesmo tempo Se entregue ao próximo Desinteressadamente Ela está sendo cristã Daí Jesus Ter a sua abordagem Universalista Há algumas Cidades da África Que colônias Que foram Dominadas Pelos países Da Europa Como Portugal Mas que Adotaram A escravatura Hoje não é Aceito O catolicismo Exatamente Por tudo Que sofreram Através Daquilo É a distância Entre o que se dizia E o que se fazia Pregava uma igualdade Pregava uma proposta De fraternidade De amor Mais do que fraternidade De amor de Jesus E escravizava Quer dizer Então a mensagem Real Era uma mensagem Negativa E daí Eles se revoltaram Até mesmo Contra o catolicismo Ou contra qualquer proposta Qualquer proposta Cristã Porque aquele Cristo Que ensinava Esses seus religiosos A fazerem aquilo Não podia ser Um homem Um ser Extraordinário Um ser Passivo E de se crer Um companheiro querido Nosso Joaquim Alves Ele foi Para essas cidades Da África E tinha dificuldade Realmente De pregar Também A doutrina espírita Porque eles diziam Mas como nós vamos Aceitar O que os Evangelizadores Pregaram aqui Quando tanto Os portugueses Escravizaram Quanto os brasileiros Aceitaram Os escravos Exato Então ele dizia Que tinha uma dificuldade Imensa De aceitação Pela razão Pela razão Porque Como entender Uma religião Que prega o amor E Trata o outro Próximo Como um desigual Como uma subraça Como uma raça Diferente E nós vemos Que Jesus Pelo contrário Jesus tinha Um tropismo Uma admiração Exatamente Pelos excluídos Pelos discriminados Por aqueles que não Tinham nada De ostentação Era essa Essa gente Exatamente Que Jesus Mais se aproximava O compromisso Do cristão Realmente Não procedendo Cristamente É Protelar A divulgação Que ele quer Levar pela força Exatamente A gente entende Que a mensagem Do cristão É a vida dele É a sua exemplificação E não o que ele diz A pessoa Quando Paulo diz Que a gente deve ser A carta viva Do evangelho É que você não pode Ter um discurso Ou não Pode Tanto que faz Poder pode Mas não é o certo Não deveria Haver Uma dicotomia Uma divisão Entre o discurso E a prática Então Nessa fala Nessa colocação Da senhora A gente entende Que A própria pessoa O próprio cristão O próprio religioso Ele é a mensagem Dele Da própria sua religião Na sua conduta Na sua maneira de ser Para terminarmos Eduardo Como o espírita Deve se relacionar Com outros cristãos Católicos Protestantes Os que acreditam Em Jesus Se a senhora me permite Dona Helena Eu estenderia a dizer Que como que o espírita Pode E deve se comportar Com os outros religiosos Mais do que isso Com as outras pessoas Entendendo-as Respeitando-as Principalmente as outras religiões Que tem a sua maneira De conceber Deus Que tem a sua forma De crer De orar Depositar Suas esperanças Suas súplicas Num ser Seja ele Qual Quer que seja A sua denominação E o espírita Portanto Inspirado em Cristo Sobretudo Inspirado Em Kardec E mais Ultimamente Os espíritos brasileiros Em eco Com a mensagem Do Chico Tem de ter Profundo Respeito Entendimento Compreensão Fraternidade Para com os religiosos Quem sabe A gente não faz Um programa Sobre tolerância Religiosa Oportunamente Para a próxima semana É o tema escolhido Ótimo Até a próxima semana Com o nosso Eduardo Guimarães Falando sobre Intolerância Religiosa Até a próxima semana Se Deus quiser Música 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 Música